Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia de como que a gente vai estruturar o HTML do nosso elemento Box. Na verdade, não. Componente Box. Beleza? A gente vai trocar uma ideia sobre ele e como que a gente pode organizar. O Box é o componente que está envolvendo o título e o subtítulo da nossa seção chavosa que a gente está fazendo nesse momento. Beleza? O título e o subtítulo é o seu nome e a sua função, algo que você quer fazer. Top? Então, é isso aqui. Deixa eu mostrar para você para ficar um pouco mais fácil. É a seção cinza aqui. É isso que a gente vai criar. Uma HTML bem simples e feliz. Como essa seção que envolve o título e o subtítulo não tem valor semântico, beleza? Não tem nada assim. É apenas algo visual. A gente está criando um atrativo visual. A gente vai usar uma tag que não tem valor semântico, que não fala o que é esse conteúdo. Porque esse conteúdo já está sendo falado o que é pelo H1 e pelo H2. Então, eu vou criar aqui uma div. Deixa eu criar aqui uma div. Chavosa. Beleza? Essa div vai ser a apresentação de um box da caixa. E aí, começa a ficar um pouco confuso. A div pode ser usada para qualquer coisa que tenha uma atração visual, que seja uma coisa de visão visual ou algo do tipo. Não especificamente para passar algum conteúdo. Existe a section, o article, o footer e o header. E outras variações que são específicas para você definir seções. Seções que têm algum significado. Então, toma cuidado com isso. Beleza? Se a div não é para isso, para esse rolê especificamente que eu estou falando, a gente tem que deixá-la um pouquinho mais expressiva. Explicar que essa div, nesse caso específico, é uma caixa. É um box. É um componente box que a gente está criando. Para fazer isso, a gente muda um pouquinho o comportamento dela. A gente vai adicionar aqui algo que torne ela mais expressiva, mais única. A gente já fez isso aqui em cima, na linha 25, com o button. Então, pegando o A, que tem várias vezes sendo usado, mas um A único tem um comportamento de um botão. Então, a gente colocou o ID button. É o que a gente vai fazer aqui. O ID, a gente coloca aqui como box, em vez de button. Lembrando que o ID é um valor único por página. Portanto, a gente não pode ter aqui, por exemplo, uma section que tem valor semântico, ainda assim, com o ID box. Beleza? Não pode. Teria que ser outro valor, ID box 1 ou coisa desse tipo. Então, nesse caso, a gente não conseguiria reaproveitar esse comportamento visual na mesma página. Se a gente tiver uma seção que tenha esse comportamento visual, a gente não conseguiria reaproveitar. Mais para frente, eu vou falar como que a gente pode reaproveitar isso. E a div tornaria reaproveitável, só que eu sempre teria que usar a div para essa caixa ter esse comportamento. E aí, eu vou limitar a tag div a fazer apenas esse comportamento específico, que também não é muito bom. Beleza? Então, a gente tem que achar uma outra solução. E eu vou mostrar ela para você nos próximos vídeos. Mas, por enquanto, o ID está funcionando legal. É bem expressivo, é bacana. É melhor do que a div solta. Show? Fez sentido para você? Então, é esse o rolê. Então, nada mais além disso. Valeu aí, brigadão. E bora para o próximo vídeo.